Roland Emmerich diz que Marvel, DC e Star Wars estão arruinando a indústria do cinema. Abre aspas. Porque naturalmente Marvel, DC e Star Wars praticamente assumiram o controle da indústria. Isso está arruinando um pouco nossa indústria, porque ninguém mais faz nada original. Claro, isso vindo de alguém que todos os filmes são temáticas de final do mundo. Uma vez ele destrói o mundo com o clima, depois ele destrói o mundo com alienígenas, e agora ele está jogando a lua em cima do mundo. Porque você está inovando pra caramba, né?